Então de dormir, você quer me convidar pra dormir na casa? Só com quem? Olha, amiga, minha mãe tá em casa. Privados. Não tem lugar. Alguém... Vem pra minha casa, vem pra minha casa. Aí quando eu preciso, fala que não dá. Amiga, você pode dormir em casa, só que na minha casa não tem cortina. Realmente eu não tenho. Minha casa não tem cortina. Você dorme no quarto que não tem cortina? Então pode dormir lá. O quê? Fala o microfone. Eu ia fazer xixi, a Rafa foi lá no meu lugar. O bala não vai deixar. Então ela falou que eu ia rolar lá. Eu vou ficar no WZ. Roubou. Calma, e aí? Lá vem. Olha o que eu ia falando no microfone. Olhinho. Ah, que a gente ia lá se quiser. E aí quando eu der pra São Paulo, eu vou ficar em casa. Eu tô carente. Eu sempre dou meu jeito. Ah, ninguém me dá atenção. Vocês estão falando que eu preciso. Hoje que eu preciso. Ninguém me estendeu a mão. Eu quero. É assim que funciona. O que que rolou? Eu só paro. Toda vez que eu venho, vocês ficam... É porque eu não venho pra São Paulo, eu vou ficar aqui em casa. Aqui em casa, aqui em casa. Aí hoje eu preciso, não tem onde dormir. Amiga, dorme na minha. Olá, finalmente. Por isso que eu atrasou. Oi. Olha, eu realmente... Flavinha, conta pra gente como que tá a sua rotina agora. Amiga, achei que alguém ia me... Quais são os novos projetos? Como que tá a sua vida? Uai, mas tem muita gente aqui pra eu falar só de mim. Não, cada um vai falar. Ah, é? Oxe. O que que vocês querem saber? Não, como que tá a sua rotina agora? Porque você não tá postando muito a sua rotina, amiga. Você tá postando trabalho, trabalho, trabalho. Pois é, amiga. Eu tô trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas é que é um pouco desse assunto aí que vocês estavam falando. Eu tô numa fase meio fragilizada, assim. Que eu não queria entrar nesse assunto agora. Desculpa. Eu queria postar muito da sua vida pessoal. Eu percebi que você ficou... Tristinha, né? É, mas também quando a gente tá mais fragilizado também... Parece que falar piora, né? É, quando pega pesado. Não, e as pessoas pegam muito pesado. Não, desculpa pela partida, eu não sabia. Não, amiga, não é só... Magira, tá doida? Calma, gente, eu vou fazer xixi. Barraco. O que que eu perdi? Barraco. O que eu perdi? Não, tu não. Vem, tá tudo bem. Conta. Mentira. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.